Hello guys! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa noite? Tudo certo? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Ju Barcelos, do Desaniversários, e eu sou completamente apaixonada por livros que deixam o coração assim ó, bem quentinho. E hoje eu trouxe uma dica de um livro que faz justamente isso com o teu coração. Ele vai ficar tão quentinho, tão derretido, que no final, ai, é só felicidade. Vem comigo que a dica de hoje, olha, é um romance dos bons, hein? Antes da gente começar a conversar sobre o livro, preciso falar pra vocês o seguinte. Essa foi a nossa leitura de março do Clube de Leitura da Ju, que é o meu clube de leitura. E se você tá aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você curte livros que deixam o coração quentinho. E lá no Clube de Leitura da Ju, nós lemos livros que deixam o coração quentinho. Pegou o match? Pegou aí? Então, ó, se liga na dica. A lista de espera tá gigantesca pra participar do clube. Eu sempre chamo algumas pessoas todos os meses, mas assim, tá muito difícil vencer a lista de espera. Então, se você quer ser chamado com prioridade, eu tô dando prioridade agora pra galera que apoia o meu trabalho no Catarse. Lá vocês vão encontrar duas categorias, a GTM e a Churros da Deza. É só escolher uma dessas categorias. Lá vocês, assim que assinarem, vão ter acesso à Abra Novidades. E aí vocês vão ter acesso ao link do grupo no WhatsApp, a várias informações. Eu deixo tudo bem explicadinho lá. Então, se você quer ser chamado pro Clube de Leitura da Ju com prioridade, assina o Catarse. O link vai estar aqui na descrição. Essa foi uma leitura que mexeu com a galera do meu clubinho. Muita gente surtou com essa história, inclusive eu. Estou falando, né, de Uma Noite na Itália, da Lucy Diamond. Primeiro, antes de falar qualquer coisa sobre esse livro, vamos falar sobre essa edição física. Gente, tá lindo demais esse Hot Stamp aqui no nome. Olha só, vocês estão vendo? Aqui tem Hot Stamp no macarrão também, que esse coração é um macarrão. Vocês conseguem perceber, gente, que ele é um macarrão? E também ele tem verniz localizado no nome. Edição caprichadíssima da Editora Arqueiro. E ele faz parte do selo Romances de hoje, ó. Vocês podem conferir esse selinho aqui atrás. O que que quer dizer esse selo? Ele é um selo da editora que vai trazer histórias de mulheres que serão empoderadas ou já são empoderadas. Então, ele, na verdade, é um selo que fala sobre chiquilites, que são... Eu não gosto desse termo, mas, enfim, é como é conhecido. São histórias de mulherzinha, né? Então, chiquilites são conhecidos como histórias de mulherzinha. Só que aqui no selo Romances de hoje eles vêm com uma nova roupagem, porque a protagonista é sempre muito empoderada. Ou ela vai ser empoderada. Então, aqui traz situações muito reais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É incrível. Eu adoro esse selo, ó. Vocês podem ver aqui do ladinho que todos esses livros aqui são do selo Romances de hoje. Então, é um dos meus selos favoritos da estante. E também do clube. A galera adora ler os livros do selo Romances de hoje, né? Então, antes de mais nada, acho que é importante fazer essa apresentação aqui pra vocês. E eu tenho também uma playlist aqui no YouTube só falando sobre o selo Romances de hoje. Eu vou deixar o link aqui em cima nos cards, mas também lá na descrição. Se vocês quiserem conferir, né, depois que o vídeo acabar, clica ali na descrição. É bem legal, gente. Tem muito livro bacana no selo Romances de hoje. Agora que a gente já falou do selo, a gente já falou do clube, vamos falar de Lucy Diamond. Essa mulher é maravilhosa, tá? Ela já escreveu A Casa dos Novos Começos, O Café da Praia, Os Segredos da Felicidade, que é o meu livro favorito de todo o selo Romances de hoje. Então, já fica aí uma super dica pra vocês. E em Uma Noite na Itália, nós vamos ter três protagonistas. Isso é uma coisa muito legal nas histórias da Lucy Diamond, porque ela não escreve livros em que só existia uma protagonista. São sempre vários núcleos que, de alguma maneira, vão se entrelaçar. Então, agora eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre as personagens dessa história. Aqui nós temos a Anna, que é uma personagem que não sabe quem é o pai dela. Ela não conheceu o pai, até que em um determinado momento, ela vai ter uma dica de quem pode ser o pai dela, ou de onde o pai dela pode estar. É uma dica. Uma dica, assim, jogada no além, que eu não vou dar detalhes aqui pra vocês pra não estragar a surpresa, né? Mas a Anna, então, recebe essa dica e ela vai atrás pra tentar descobrir quem é o pai. A Anna, ela também tem um namorado. E esse namorado, eu... Foi um dos personagens que eu menos gostei nesse livro. O cara é um completo babacão, assim, desde a primeira página. Isso não é spoiler. Fiquem tranquilos. No vídeo de hoje não vai ter spoiler, tá, gente? Então, esse personagem, que é o Pete, ele já vai te irritar logo nas primeiras páginas, porque ele faz coisas, assim, que... Cara, nenhuma mulher merece passar. Também temos a Catherine, que foi a minha personagem favorita. A Catherine é mãe de gêmeos. E os gêmeos já estão grandes, né? Eles estão indo pra faculdade. Ela vai levar eles à faculdade, ao dormitório, enfim. E aí, vai acontecer uma coisa. Na vida da Catherine, que tudo vai virar de cabeça pra baixo. Minha sugestão. Não leiam sinopse. Não vão atrás de informações sobre esse livro na internet. Porque, com certeza, as pessoas vão falar o que acontece com a Catherine. E o que mais me chocou foi a surpresa. Foi eu não saber o que ia acontecer. Foi o impacto de... Eu não acredito que isso aconteceu, sabe? Então, não vão atrás de informações. Se você já tiver aí afim de ler o livro com as dicas que eu tô te dando, só ler. Só ler porque é muito mais gostoso você ler tendo aí o impacto da surpresa do que vai acontecer com essa personagem. E a Catherine, então, se tornou uma das minhas favoritas, assim. Porque tudo que ela acreditava, talvez, não fosse exatamente aquilo que ela achava que era. E, por fim, nós temos a Sophie, que é uma mulher jovem. Já viajou por vários lugares do mundo. Mas ela vai precisar retornar pra casa porque aconteceu uma situação com o pai dela. E aí, ela vai precisar retornar. E quando ela retorna, a gente percebe, lendo, que a relação dela com o pai e com a mãe é estranha. Parece que algo aconteceu ali. Mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. E a gente fica se questionando se... Será que a Sophie tá certa? Será que os pais estão certos? Será que tem alguém certo nessa situação? São todos estranhos, sabe? Eles agem como estranhos. Então, a gente fica também nessa curiosidade de saber o que aconteceu aí nessa família. E agora que eu já falei pra vocês, os personagens, vamos falar um pouquinho sobre o enredo dessa história. Como eu disse lá no começo, a Lucy Diamond, ela sempre escreve livros com protagonistas diferentes. E que a história vai se relaçar em algum momento. E nesse livro aqui, Em Uma Noite na Itália, a história vai se entregar. Ela se relaçar num curso de idiomas. Então, as três vão se conhecer num curso de italiano. E a cada nova aula, essa amizade entre as três vai se fortalecendo. Segredos vão sendo revelados. E a história vai se desenrolando. E aí, como é que funciona a questão dos capítulos? Isso é muito legal. Porque cada capítulo vai contar a história de uma das personagens. Então, assim, você tá lendo aqui, sei lá, o capítulo da Ana. Terminou, você fica assim, meu Deus, preciso continuar. Só que aí você vira a página e, putz, cara, começou o capítulo da Catherine. Daí você lê cinco linhas e pensa, meu Deus, eu preciso devorar esse capítulo. Terminou o da Catherine e aí volta pro da Ana. Enfim, gente, é frenético. Não dá vontade de parar. Lá no clube a gente fez metas, né? Então, a gente teve que ler esse livro em três semanas. Sofri, gente. Sofri. Porque se não fossem essas metas, eu teria terminado muito mais rápido. Porque o livro é maravilhoso. Não dá vontade de parar. Eu dei cinco estrelinhas favoritês, gente. Sério, sério, sério. É um livro, assim, que, putz, tu vai lendo e não dá vontade de parar. Porque tu queres saber o que vai acontecer com a Catherine. Se, enfim... Ah, não posso dar spoiler aqui. Mas tu queres saber o que vai acontecer com a Ana. O que tá acontecendo com a família da Sofri, né? Será que a Sofri realmente é mimada como parece ser? Será que não? O que rolou? Então, assim, ele é um livro que vai te entregando aos poucos, sabe? E isso, cara, me deixa louca pra saber como vai terminar. E eu achei que o livro teve um final muito satisfatório. Como eu disse pra vocês, são livros que deixam o coração quentinho. Então, não vão esperando aí um livro pra chorar horrores. Um livro, sei lá, pra se debulhar em lágrimas. Um dramalhão. Não, gente. É um livro pra deixar o coração quentinho. Porque, vocês já sabem, vocês estão comprando um livro do seu romance de hoje. E todos os livros do seu romance de hoje deixam o coração quentinho e acabam bem. Então, esse livro acabou bem. As personagens acabaram da maneira como eu achei que elas tinham que acabar. Isso foi muito legal. Porque, às vezes, eu penso em julgar um livro pela atitude da personagem, né? Tipo, ah, é a personagem que fez aquilo que eu não faria. Mas é justo eu tirar uma estrela do livro. Porque a personagem agiu diferente do que eu agiria. Não, né? Mas, nesse caso aqui, todas elas fizeram exatamente o que eu queria. E aí, foi muito satisfatório. Ai, gente. Maravilhoso. Cinco estrelinhas. Favoritadíssimo. E aí, já vou aproveitar esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês. Pra dar mais uma indicação. Porque, enquanto eu lia Uma Noite na Itália, eu tava lendo uma HQ. E, às vezes, até os assuntos se misturavam. E, por vezes, eu me confundi no tema, tá? Eu me confundi. Às vezes, eu achava que uma história tava dentro da outra. E isso nunca tinha acontecido enquanto eu faço a leitura de um livro de uma HQ. Mas, aconteceu. E eu tô falando de Suzete ou Grande Amor. Olha que coincidência, gente. A Suzete, ela nasceu pra ser uma dos protagonistas de Uma Noite na Itália. Tá? Olha só. Vou contar pra vocês um pouquinho sobre essa história. Só pra vocês terem uma noção. Então, se vocês... Já fica aí a dica, né? Se vocês gostaram de Uma Noite na Itália, se joga em Suzete. Suzete vai contar a história de avó e neta. Tá vendo elas aqui, ó? Olha só que fofas. O que que acontece? O avô, ele faleceu. E aí, a neta começa a conversar com a avó e tal, tal, tal. E ela descobre que a avó teve um grande amor antes de se casar com o avô, né? E ela descobre também que o avô não era uma pessoa tão legal assim com ela, sabe? E aí, ela sugere que a avó vá à Itália na vãzinha com ela pra tentar reencontrar o amor da vida dela. E a avó, então, né? No caso, é a Suzete. E elas vão, então, rumo à Itália tentar encontrar esse grande amor. Gente, é lindo. Tem tudo a ver com Uma Noite na Itália, cara. Quando eu tava lendo, eu fiquei, não, mentira. Eu confesso, né, como eu falei pra vocês, que eu me confundi em alguns momentos. Eu ficava, gente, será que a Suzete é de um, será que é de outro? Muito bom. Essa edição é lindíssima. Olha essas cores, gente. Ele é todo... Opa, caiu marca páginas. Ele é todo em amarelo, azul, laranjinha. E tem tudo a ver. Olha, assim, não tem nenhuma ligação, tá? Aqui é do Fabián Tomé, que é um quadrista super famoso. Aqui é da Lucy Diamond. Mas as histórias, cara, elas nasceram. Parece, assim, que são complementares. Então, quem curte HQ, ó, se joga em Suzete. Ai, maravilhosa a história de Suzete. Queria esse crossover. Queria muito, gente. Olha, histórias maravilhosas e que vão te deixar, assim, com um gostinho, sabe? Da Itália mesmo. Eu nunca fui, fiquei morrendo de vontade. Inclusive, o pessoal do clube também. A gente até começou a estudar italiano no Duolingo. Olha que legal. Tô bem feliz. Deixa eu pensar aqui numa frase que eu aprendi. Eu sou uma dona. Eu sou uma dona. Eu sou uma mulher. Vocês acham o quê, galera? Aqui, ó, tô pegando, tô pegando. E ragazzo? E ragazzo? Sabe o que é ragazzo? Menino. Menino. Aí você vai lá no ragazzo, você vai lá no menino. Olha só que loucura, né? Só antes de finalizar essa resenha, gente, eu preciso fazer uma crítica a uma coisa que me incomodou um pouco no livro Uma Noite na Itália, tá? Eu não tirei nenhuma estrela por isso, porque eu passei um pouco de pano, tá? Eu acho que não foi algo tão recorrente assim, ao ponto de, ai, vou tirar uma estrela. Mas me incomodou o fato da autora, em alguns momentos, ela fazer comentários do tipo, nossa, quando ela era jovem, ela devia ser linda. Ela falou isso em algumas vezes no livro, tá? E, cara, me incomodou, porque parece que, ai, porque a mulher é mais velha, ela não pode ser bonita, ela só era bonita quando ela era jovem, sabe? Então, foram situações assim que me incomodaram, principalmente porque foram comentários que aconteceram mais de uma vez. Então, isso me incomodou, achei, tipo, desnecessário, até porque ele é um livro que não tem só personagens jovens, então eu achei um pouco de sacanagem, na real, com os personagens mais velhos desse livro, e eu adoro livros com personagens mais maduras, assim, acho muito bacana. E isso, de certa forma, me incomodou, assim, achei chato, achei desnecessário. Mas eu não tirei uma estrelinha, dei uma passadinha de pano nisso, até porque não foi, assim, tão recorrente. Mas aconteceu, acho que, umas três vezes nesse livro e eu não curti muito. E também adorei o livro, gente, achei ele super, assim, cheio de falas legais, sabe? De quotes. Aqui eu só anotei na primeira parte, porque o restante eu li no Kindle, mas tem muito mais, gente, é porque eu não passei ainda pro livro, tá? Mas, ó, só na primeira parte aqui já tem um montão de post-its. Ah, eu adorei Uma Noite na Itália, já fica aí a minha dica pra vocês, leiam Suzette também, se vocês já leram Uma Noite na Itália e gostaram. Os dois são incríveis. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje, não esqueçam, vou deixar aqui embaixo, também vou deixar no final do vídeo a playlist sobre os romances de hoje, e se você quiser adquirir qualquer um desses dois exemplares que eu mostrei aqui pra vocês, vou deixar o link aqui embaixo, comprando pelo meu link, vocês me ajudam com comissão e não pagam nada mais por isso. Eu vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!